Música Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. Nasceu em Luanda e aos 15 anos decido viver e estudar Direito em Portugal. Tenho uma escrita cuja linguagem é considerada espontânea e cheia de ternura. Falo-vos de Marta Santos. Boa noite, Marta. Boa noite. Obrigada por teres aceito o meu convite pela minha meia hora. Eu quando vi, foi um abraço tão grande, que já nos conhecíamos há muito, muito anos. Aquela química, quando passa, que quase ninguém entende, eu acredito nessa química. Eu vou iniciar com uma frase que eu li, que a Marta disse, o seguinte. Considera que ser escritora é ver o mundo com olhos especiais. O que isso quer dizer? Quer dizer que não me considero uma escritora, não me vejo assim, só simplesmente alguém que vê com os olhos, guarda na alma e espelha no papel. Se isso é ser uma escritora, eu acho que sou uma escritora. Mas ainda não me vejo assim. Não se vê? Não. Agora acabou de dizer uma frase tão linda. Como é que não se considera escritora? Realmente não me considero. Não tenho alma? Eu acho que tenho. Tenho, mas julgo que eu perco-me pela alma. Não gosto de escrever nada que não acredite. Tenho que sentir, tenho que acreditar, realmente. E é por aí que eu me perco muitas vezes. Quando escrevo para crianças, ponho-me na pele das crianças. Quando pego num livro, vêm os mais velhos, vêm as crianças, vêm coisas da infância, coisas do dia-a-dia. Quero tudo ali. Tenho que sentir intensamente cada coisa. E sofre imenso a escrever os livros. Sofre? É verdade. Converso com os personagens, choro, rimo com eles. Ah, sério. Esquece-me que a escritora sou eu. E às vezes o marido diz, mas foste tu que os criastes. E eu, mas não vejo assim, não consigo. Estou sempre a ler e a reler os meus próprios livros. Quando diz que vai buscar coisas do dia-a-dia, que coisas são essas? Pormenores. Pormenores. Eu sou muito observadora. Gosto de ler os rostos. Julgo que capto os sentimentos. E às vezes perco-me, porque consigo às vezes sentir, digo sempre que uma vírgula, três pontos, para mim são falas que não estão no papel, mas estão ali e quero que o leitor as perceba. Realmente sou assim, porque às vezes custa-me imenso passar para o papel aquele sentimento tão intenso. Então vai a vírgula e digo, alguém há de perceber, porque eu tenho que perceber o personagem realmente. Aquele personagem, estou a criar o personagem, mas ao mesmo tempo não estou a criá-lo. Porque é seu. É meu. É realmente. Ao mesmo tempo não estou a criá-lo, estou a ver. São coisas que vejo e vou pondo, vou buscando o passado, vou buscando histórias que a minha mãe me contou, histórias que eu vi, vou buscando uma angola que já se perdeu, mas que ninguém quer esquecer. Claro. E ao mesmo tempo vou ligar isto tudo e dou um salto de 90 graus. E quero que o futuro seja assim, com aquelas bases que lá estão, a esperança por isso nas histórias de Marta Santos. Tem sempre uma criança, porque para mim a criança é irreverência. Criança para ser irreverível. Escreve pontos infantis. Escreve. Para escrever um conto infantil, eu considero que a pessoa tem que se meter no mundo da criança. Qual é a parte deste mundo que mais idolatra? A criança para mim é um ser muito verdadeiro. A verdade na boca de uma criança é dura, nua e cruel. Mas é verdade verdadeira. E para se escrever um livro infantil é preciso agradar a um adulto de 80 anos como uma criança de 8 anos. Se houver encantamento e magia nos olhos da minha mãe, que tem quase 80 anos, dos meus sobrinhos e dos meus filhos, que hoje já são adultos, uma é adolescente, porque já não querem ser tratados como crianças. Eu sei que estou lá quando eu vejo o que uma diz, Oh tia, porquê? Eu sei que consegui. Então eu volto a ser aquela Marta, criança, procuro entender aquilo que eu não entendia. Tem uma criança ainda dentro de si. Tenho realmente. E nunca a deixei morrer esta criança. Porquê que esta criança mais gosta de fazer, Marta? As gravuras. As gravuras. Faço as tortas de propósito. De propósito. Porque não muito perfeitas. Mas sei que quando a criança olhar, vai vê-las perfeitas. Porque a criança sabe encontrar a perfeição dentro da imperfeição. Completamente. Então é isso que eu gosto. A interpretação da criança é mais clara, é mais pura. Aquela pureza, sem votos, sem marcas, é aquilo que eu gosto na criança. E realmente tento nos meus livros um bocado mais, não digo adultos, um pouco mais adultos, porque não gosto de escrever livros muito adultos. Porque julgo que, enquanto que a criança é a reverência... Salve mais quando faz livros infantis ou quando faz livros para adultos? Para adultos. Porquê? Porque... Acha que a vida do adulto é mais sacrificada? A vida do adulto é um marco em tempestade. E o livro infantil é a minha calmaria, depois da tempestade. É quando... E nunca escrevo um livro para adulto quando não tenho pelo meio um livro infantil. É como se fosse uma continuidade? Não. É como se... Do seu eu. É como se eu vou sofrendo com os males, porque faço parte desta sociedade adulta, tenho que escrever para crianças. Porque, para crianças, vou explicar. É como se... Se eu tivesse o adulto, tivesse alguém para explicar os porqués da vida, se calhar não cometeria tantos. É como se fosse isso. É a minha mensagem para eles, porque, enquanto criança, ainda posso desejar o impossível. Enquanto adulto, espero que pelo menos saibam envelhecer com sabedoria. Sabedoria, exatamente. E deixar coisas que as crianças de hoje, amanhã, não se envergonhem. Oh, Marda, que palavras bonitas. E é verdade. Acho que os adultos devem saber lidar com o crescimento e com a sabedoria que a própria vida lhes dá. E não esquecer essa parte que é o mundo infantil. Porque quer a gente, quer a quer não. E eu vejo isso porque também tenho filhos em casa. A maneira como eles veem a vida é de uma forma tão simples, tão clara. E é muito bom essa interação. É ali que existe a diferença entre o velho e o idoso. Eu adoro os idosos. Por quê? Porque são pessoas que sabem envelhecer com sabedoria. Os velhos não. Às vezes olho para um jovem de 18 anos e vejo um velho. O velho. Então, para mim, aquele que sabe envelhecer com sabedoria, e não é porque já sabe tudo, não. É porque todos os dias está a aprender e sabe ligar o antigo ao novo, a base ao futuro. Então, eu digo, se calhar vou ter um adulto capaz. Mas, porque se unir a base, a irreverência das crianças, e a sabedoria em África está na boca dos mais velhos. Não porque já sabem tudo. Mas para a tal sabedoria. Que souberam envelhecer paulatinamente e ir passando. E é isso. Por isso é que eu gosto de escrever, tocando na moral, no costume, na educação e na instrução. Coisas tão diferentes e que, infelizmente, às vezes, pensam que realmente uma é a mesma coisa. Exatamente. É por isso. O que é que incentivou a escrever, Marta? Meu pai. Como? Oferecendo-me o meu primeiro livro, aos quatro anos e meio. Eu, às vezes, até não gosto de dizer quatro anos e meio. Ainda lembra-se do título do livro? Não me lembro. Não sei se foi um livro da Anitta ou qualquer coisa. Já não me lembro. Sei que o meu pai passou aqui pelos lados da Cuca e chegou em casa. Vinha embrulhada num pacote com uma fita cola, uma folha branca. Isto eu lembro. Rasrei muito rápido. Mas eu já sabia ler as primeiras palavras e também já escrevi quatro anos e meio. Às vezes, as pessoas ficam assim um pouco... Mas sempre gostei de brincar com rapazes. Tinha muito poucas amigas. Mas o que eu gostava mesmo era de ouvir as histórias dos mais velhos. Às vezes, não percebia. E o meu pai dizia, um dia vais entender. E eu dizia, mas vou morar dentro da rádio. Porque lá existe um mundo. Você era hospedeira, você é bombeira. Tudo o que não sou hoje. Realmente. Sonhava, realmente. E eu os entendo. O pai dá o primeiro livro. Dá o primeiro livro. Queria aquele bichinho lá dentro. E tinha que ler todos os dias. E eu tinha que fazer aquelas perguntas e não... De interpretação do livro. Sem saber. Eu não esperava pelas respostas. Eu própria respondia. E assim, queria. E saber o que era a Bíblia. E queria ler a Bíblia. E ele dizia, abre o acaso. Eu abria. A Bíblia? Sim, o acaso. E ele lia-me. Algumas passagens. Mas eu realmente sempre, sempre gostei. Foi-se desenvolvendo. Leio de tudo. Foi-se tornando uma menina. Moça. É verdade. Uma adolescente que depois está em Portugal. E li, numas passagens de investigação, que era sempre um sucesso as suas redações na escola. Como é que os professores portugueses liam as suas redações e como é que elogiavam? Bastante bem. Em princípio, eu tinha até ciúmes porque tive uma professora. Porquê? Sempre fui muito ligada ao meu pai. E tinha ciúmes porque a professora queria saber quem era o pai da Marta. Porque a minha tia... Porque, por exemplo, ela é sempre pai. Sim. Tinha uma tia que era professora na mesma escola em que eu andava. Em Portugal? Não, aqui. Em Angola, quando eu era miúda. E elas queriam conhecer o meu pai. E ficavam muito tempo a conversa enquanto nós ficávamos na sala. Eu tinha ciúmes porque eu queria que o meu pai me pedisse para deixar sair. Mas, seja a professora, perdia-se naquelas conversas com o meu pai. Meu pai era poliglota, falava. E era conhecido por ter uma lábia muito grande. Grande. E eu tinha imenso ciúmes das professoras porque quando mandavam chamar o meu pai eu pensava bem, já fiz alguma coisa porque tive sempre a resposta na ponta da língua. Da língua. O meu pai, por esta pessoa, no aniversário, fazia enredações. E tinha sempre muito bons. E diziam, com quem é que fizeste isso? E eu dizia, com o meu pai ora esta. Era mesmo assim. E mandavam chamar o meu pai. E depois descobriam que o meu pai estudou no Céssua, que vinha de uma família da igreja. E não sei o que. Eram aquelas conversas. E eu, quando mandavam chamar, dizia, o meu pai não está. O meu pai, vejam, tinha realmente muitos ciúmes, realmente, mas aprendi muitas coisas com o meu pai. O pai tem muito significado, que é uma base bem forte para o crescimento e para as grandes decisões. Dário de Mel. Ah, o meu querido professor. Eu gostei desse. O meu querido professor. Aprendi com ele uma das grandes lições também, de muitas que já aprendi. Há uma passagem dele que vira-se para Marta e diz, agora já sabes o que é lixo. Eu preciso saber o que é lixo na escrita. É verdade, porque o meu irmão Zé Black, que por acaso já não está entre nós, agora chamo o passageiro das estrelas, muito mais novo que eu, sempre adorou ouvir a irmã contar as histórias, falar. E trouxe os meus trabalhos para a doutora Luísa Fansone, que é a minha vizinha lá no Alvalade, na casa de família. A doutora Luísa Fansone pegou, levou o meu querido professor da União de Escritórios. Ele ligou lá para casa e disse, eu quero esta menina aqui já. A minha mãe disse, bem, ela está para chegar. Eu vim. A minha mãe disse, vamos dar um passeio. Fui eu e o meu irmão Pedro, até a União dos Escritores Angolanos, Shentai-me. E ele disse, eu tenho aqui os seus trabalhos. Eu disse, mas eu não sou uma escritora. E ele disse, pois é. Então o que és? Eu disse, professora, eu gosto de observar com os olhos, guardar na alma e espelhar no papel. E ele ficou assim a olhar com aquele olho azul e virou-se para mim e disse, eu li os teus trabalhos. Vais pegar numa caixa, aquelas, aquelas de guardar sapatos. Escreve a palavra lixo por cima e tudo o que escreveres vai depositando. Levei um susto. Fiquei a olhar assim para ele, bem. Eu disse, lixo. Está tudo mal. Meu Deus, mas eu ganhei tantas menções, tantas... Contrações. Não sou escritora, mas, pelo amor de Deus. Mas tem algum mérito. Eu não escrevo lixos, escrevo aquilo que eu sinto. E ele leu nos meus olhos e disse, não estou a dizer que é lixo, mas um escritor deve ter o seu próprio lixo. E digo-te mais, daqui a alguns anos, quando rebuscares neste lixo e o lixo for editado, havemos de ter uma das maiores escritórias que a Angola já viu. Fiquei assim a olhar para ele. Estou toda arrepiada. E repeti outra vez. Professora, eu não sou uma escritora. E ele deu-me a minha grande segunda lição do dia. Quando uma criança apontar numa folha em branco uma palavra que seja, devemos ver nela uma escritora. Se eu digo que tu és uma escritora, posso já não cá estar. Mas eu julgo que estarei, que alguém me fará a vontade. E eu disse, nunca escrevi uma biografia. Estou muito triste e decepcionada. Mas quero escrever sobre o Elias. E ele disse-me, com a alma que tu tens, eu julgo que ainda cá estarei para ver este livro. Se ainda não se fez até agora, é porque estava à tua espera. Que bonito. E eu entreguei-lhe o livro e pediu pelo escritor Cacé, mandou um recado e disse-me, eu já não fico por cá muito tempo, mas quero-te dizer, nunca te esqueças. Não te fizeram nenhum favor quando te aceitaram como membro da União dos Escritores Angolanos. Ele fez questão de chamar. Com o teu primeiro livro convidei-te para ser membro da União dos Escritores Angolanos. Com um livro apenas. E membro da Chá de Caxim. Com livros e lias e contos de cá pedaços de mim, fizestes-me chorar. Se Angola não sabe que tu não és uma escritora, amanhã a história o dirá. E ele disse, obrigada professora. E ele disse, não me agradeça, porque eu sei que tu tens mais para mostrar. E assim foi. Eu disse, tenho professora e ainda verá. E ele disse, estou contente, porque sei que não foi em vão. E para mim, isto significou muito. Até eu, de repente, fiquei dentro da história e é uma emoção única. E porque o Zé também, quando se ia embora para Portugal tentar uma cura, o irmão, pediu-me para que não me esquecesse que eu era uma escritora. Que terminasse o livro do Elias, que ele não estaria cá para apresentar. Iniciamos o programa a dizer que não se considera escritora. Nada é por acaso nessa vida. É verdade. Primeiro livro. Gita e outros contos. O que é que sentiu quando editou o seu primeiro livro? Como um bebê. É verdade. Quando o meu Igor nasceu, eu fiquei encantadíssima. E também disse ao médico, quando o médico, quando ouvi, porque eu tive uma pré-eclámpsea, e quando disseram, ai meu Deus, coisa tão branquinha, olhos tão azuis, eu disse, este não é o meu. E depois disseram qualquer coisa, é que uma coisa tão pertinha, eu disse, este já é o meu. E senti-me assim com Gita, como se estivesse a pegar o Igor pela segunda vez. Quando ouvi o meu querido professor, a minha mãe, os meus filhos. Quem foi os seus maiores críticos do seu primeiro lançamento? Do meu primeiro lançamento? Minha mãe. E quais foram as palavras da mãe? A minha mãe disse-me sempre, quando sentes algo, escreva. Os meus pensamentos são inquimbundo. Eu penso inquimbundo, é verdade. Eu sei que a mãe fala bem inquimbundo, apesar de não falar tão bem a Marta, mas percebe. Percebo. E eu penso inquimbundo. E pergunto a minha mãe. Mãe, o que significa esta palavra? E a minha mãe dá-me um dicionário inteiro. Dá-me uma lição de vida. Porque ela diz, porque quando te perguntarem, não dirás só o significado da palavra. Tens que dar a explicação da palavra. Tens que dar o significado de tudo. E então, quando escrevi Gita, Dona Bina, que é uma mãe analfabeta, peguei em todas as mães angolanas, em todas as avós angolanas, e peguei também, no fundo, o coração que eu pus em Dona Bina, foi o coração da minha mãe e da minha avó, uma pessoa que eu não conheci, mas que a minha mãe me fala tanto. Como se estivesse sempre ali, presente. E era aquela avó que eu gostaria de ter. E fiz uma homenagem, porque Gita, a minha avó chamava-se Luzia. As Luzias da minha família são todas Gitas. Então, fiz uma homenagem. As avós analfabetas, porque, debaixo da roda da fogueira, se educaram homens de muito valor. E os nossos mais velhos não tiveram o gosto e o prazer de pisar um banco de escola. Mas nem por isso são menos educados. Não confundir instrução com educação. Podem não ter muita instrução, mas educação tiveram. Tenham de sobra para dar e vender. Fiz um hino a mestiçagem, porque não gosto de negar as origens. Porque não gosto de estar em negação. Não gosto realmente. A minha mãe ensinou-me que não posso. E até hoje ando a procura. Eu procuro, rebusco. Procuro os Silvas, os Santos, os Eduardos, os Siqueiras. E a ver a árvore toda. Sim. Procuro tudo. Procuro e vou fazendo. Então, isto tudo é Angola para mim. É Angola. Eu acho que todos devemos ter uma base. E negar a nossa base... A nossa origem. A nossa origem não dá. Não posso negar a minha mãe. Não posso negar os meus avós. Não posso negar os meus antepassados que vieram colonizar. Não posso negar aqueles que foram colonizados. Porque ali resulto eu. É grande Marta. É Marta Santos. Grande não. Só Marta Santos. Então, sou tudo aquilo. Sou produto disto tudo. Eu sou Angola. Esse cheiro de terra molhada. Sou eu. Então, é isso. Gita é Angola. Uma Angola já perdida. Esquecida, mas que ninguém quer esquecer. Quantos livros têm editado até hoje? Sete livros. Sete livros. Qual foi o que teve mais sucesso? Eu julgo que o livro que mexeu mais foi mesmo Gita. Porque até hoje, quando vou vender um livro, perguntam-me pelo Gita. Gita, há escritores que me tratam por Gita. Gita é dado nas universidades. Foi dado na África Sul. Está nos Estados Unidos. Está no Brasil. Está em Israel. Deu-me prazer de ter um Gita. É verdade. Eu recebi dois livros seus. do Elias Diaquimueso. Já me desabordou aqui ao longo da nossa entrevista. E acho que deve ter sido realmente fantástico. Deve ter sido, inclusive, trabalhoso. Seis anos. Para fazer um livro desses seis anos. Mas eu dediquei-me ao Contos de Cá, Pedaços de Mim. E eu vou dizer... Naturalmente, até por uma questão de conhecimento, pegaria logo no livro do Elias. Mas o que é que me chamou a atenção neste livro? Pedaços de mim. Aqui tem pedaços da Marte. Tem. Muitos? Muitos. É o mesmo tempo que são Contos de Cá, são também pedaços de mim. Eu estou a olhar para este olho e vejo correntes... Olhar forte. Forte. Eu pedi um olhar com uma imagem que ao mesmo tempo parecesse de uma criança e ao mesmo tempo de um adulto a quebrar as correntes. É um pulo. Está uma fotografia muito bonita. É verdade. Muito bonita mesmo. Entretanto, eu já partilhei consigo. Ao longo... Eu estive a ler a diagonal e houve uma história que me chamou muito a atenção. Foi o cheiro da terra. Se não estou errada, mas deixe-me só verificar. É o cheiro da terra, exatamente. E eu vou dizer porquê que me chamou tanta atenção, Marta. É que, de repente, eu vejo aqui em Angola. Eu falo de Angola porque também sou angolana, não é? E às vezes nós... negarmos um bocadinho de que nós somos. É verdade. E neste cheiro da terra vi alguém que reviveu algo que provavelmente renegou no seu passado. E chegou a hora de transmitir para a sua linhagem a seguir. E o que eu vou perguntar rápido porque a nossa meia hora está a determinar é quem é essa pessoa? Esta pessoa é a minha mãe, é a Marta. Exatamente. a cada um dos angolanos, cada uma das angolanas que se nega. Porque devo dizer que é a primeira pessoa em Angola que me diz isso. Para mim é música para os ouvidos. Pobre. Em Portugal, este livro estava para ser lançado em Portugal, mas eu quis lançar aqui e pedi desculpa à minha editora e trouxe para Angola para depois fazer uma reedição portuguesa. O cheiro da terra foi o que mais encantou em Portugal. mas aqui em Angola não. E eu fiquei um pouco triste porque não não souberam interpretar a mensagem. Eu consegui interpretar a mensagem. Consegui realmente. Por isso é que eu fiquei encantada quando me disse aquelas palavras realmente. Para mim é um bálsamo realmente porque isto somos nós. E quando encontro alguém que sabe deslindar esta mensagem eu fico muito 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 contente realmente porque ela renegou não valorizou as tranças o cabelo o carapinha o caracolado viveu os químicos viveu os flashes foi uma top model regressou àquela aldeia e trouxe um pedaço dela que esteve sempre escondido o traço da mestiçagem que une para que ela pudesse viver tudo aquilo que ela não valorizou porque ela foi à busca de um outro sonho sonho europeu negou a sua origem mas ela trouxe alguém que vai valorizar a nossa meia hora está fechou eu vou deixar hoje eu própria vou dizer aqui para o telespectador que os seus olhos falam Marta é uma coisa impressionante a alma está tudo em si quando fala o olho fala mais do que fala eu não sei se isso existe mas para mim foi uma das entrevistas que mais me enriqueceu em termos de alma em termos de passagem eu agradeço imenso a presença eu espero que tenha gostado dessa meia hora comigo gostei que eu adorei imenso desejo-lhe muita boa sorte felicidades e a vermos-nos encontrar mais para a segunda edição que isso é do Fair Play obrigada ao Fair Play obrigada a si pelo carinho e não posso deixar dizer muito obrigada ao resto da equipa e todos aqueles que criaram este programa realmente obrigada Marta obrigada caros telespectadores chegamos ao fim obrigada pela sua preferência caso queira rever esta entrevista vá ao nosso site www.tvzimbo.com desejo-lhe uma boa semana de trabalho boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto